Obrigado, senhoras e senhores, para compreender que não é só uma necessidade de ter chance de traficar de droga, mas também é bom estudar a igreja que muda. É parte do materialismo de uma epidemia que aplama-se o nosso nível de nossa comunidade. Digo certo grado que uma pessoa está feliz de pôr sua vida na perigo para algum material que tem um valor limitado. Outra semana só está back com mais de bom futuro. Mas isso é muito importante na palavra, não conta, não dolor, e é o caminho que toma lugar na vida. O que é o que é o que é? O que é o que é? A minha vida é o servidor Jeritza Ignesia. Bom, vim e um bem mais temos um programa Dein Me Hora. O nosso programa de aula não só continua com a entrevista com a diretora de reclusão. Uma pessoa que tem um cliente compartilha com vocês sua experiência buscando trabalho. Mas por mim, léguas nos escutarem uma banda de um trabalho social. De nosso próximo programa, um víctima de atraco, o compartilha com a sua experiência. Escute para vocês, Kiko é malhechor na Asconé, no momento que ela resiste. O que é? 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 a curva de 13 é verdade delante. É verdade em nossa situação atual, com ênfasis arriba atrás. De nosso último programa que há aqui, também nos acontece é verdade delante. Mas é verdade, é realidade e o programa tem mais horas. Nós não conhecemos o amor na vida, e as expectativas de nós não conhecemos ainda. Nós nos apresentamos outra história de amor verdadeiro. A primeira ideia conta a nós, Deus te faz com a unidade, e Deus sempre tem um papel importante na vida. Eu me lembro de um momento em que eu estava me enamorando, porque eu estava me sentindo, o que nós chamamos de Blenders in your body. Eu vou entrar em dia e em dia. Como não se sente, agora não está junto com o outro. O que é o que eu gostaria de dizer para a sua vida mais dulce? Um carro, um carro, trabalho? A fortaleza amor de sua vida? Não sei quem não pode receber informação e entrevista costa para ajudar a sua vida um pouco mais dulce ainda. Bom dia em uma vida de uma vida de uma vida de uma vida. De nosso programa de ave, nosso donna o reconhecimento em uma empresa, nosso comercial com um desenhador de moda e também um boxeador de renombre. E saque, e hope mais, de uma vida de uma vida de uma vida. Nosso imitado de Simanta é um bom direito para sempre a luta para a nossa cultura. E com êxito. O que é 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 a minha vida? Eu sou o que é o que é o que é o que é a minha vida. Bom dia em dia, meu dia. Bom dia em dia. E hoje nós apresentamos a última técnica de Hair Raving. Também nós nos ensinamos a cuidar de uma parte mais importante da minha coragem. E saque eu espero mais de um do que é o que é o que é. Nós nos ensinamos a cuidar e nos ensinamos a cuidar da minha vida. Nós nos ensinamos. E a verdade é uma coisa muito importante. Mas nós também nos ensinamos a cuidar da minha mente. Dê a luxe, nos ensinamos a cuidar da minha vida. Bom dia em dia. um fonte de sabedoria. E Morgan e Senia te compartilham com nós quantas boas preferidas. Não me permitem ter um pouco mais tempo em casa. Para mim, é um honra. Nosso tempo amanhã, todos que espera assim. Tchau!